Fala moçada que tem o Jeitão de Cowboy, beleza? E aí como que vocês estão? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Selen Andrade aqui do canal Jeitão de Cowboy no YouTube e eu tô sempre aqui de Campo Grande trazendo um pouquinho do mundo rural de alguém que mora na cidade e sempre sonhou em ter um cantinho, um lugar aí pra poder andar a cavalo, pra fazer as coisas e nunca teve oportunidade então o intuito desse canal aqui é justamente mostrar quem já me conhece há bastante tempo já viu que eu fui atrás de tudo de ter cavalo, caminhonete, essas coisas e eu trago pra vocês isso aqui no canal pra quem não tem oportunidade e gosta disso também, assim como eu e hoje eu vou mostrar pra vocês como que foi a perfuração do poço lá na chácara quem acompanha aqui sabe que quando eu comecei o canal não tinha chácara não tinha nada e agora a família comprou uma chácara e ela é bruta, do zero então a gente tá começando com ela agora e eu vou mostrar tudo que tá acontecendo por lá e hoje a gente vai ver a questão da perfuração do poço vocês já viram como que é uma perfuração de poço numa fazenda, numa chácara? eu particularmente nunca tinha visto, foi a primeira vez e foi muito tenso, foi muito bom também depois o resultado e eu quero compartilhar isso com vocês pra quem é novo agora, muito obrigado pela inscrição tô gostando muito do resultado do canal, dessa interação muita gente comentando, muita gente conversando em box comigo lá no Instagram tô curtindo bastante gente, brigadão mesmo então fica ligado aí e bora lá comigo bom, pra vocês entenderem certinho como que foi isso eu tenho que contar um pouco da cronologia do negócio a gente contratou a empresa pra perfurar o poço e aí eles combinaram, no caso com o meu pai de tá 4 horas da manhã num posto de combustível aí pra ir pra chácara, né pra saber o caminho e tal aí meu pai saiu de madrugada, né, com a caminete, com a Ranger 2014 tem vídeo dela aí no canal, galera e eu tinha umas coisas pra fazer de manhã mas eu acordei bem cedo e fui também então já vou começar já no meu caminho pra chácara e chegando lá a perfuração já tava acontecendo então já vou começar já Tchau, tchau. 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 E aí, Failas, como é que você tá, cara? Você tá bom? Como é que você tá? Tá comendo gotoso, cara, tá? E aí, como é que você tá, Failasinho? Tchau. Tchau. Dá um zoe aqui, Failas. Esse vídeo ficou bem comprido, né? Então, mais uma vez, eu vou dividir em duas partes. Fica ligado aqui no canal Jeitão de Cowboy. Se inscreve se ainda não é inscrito. Ative a notificação, ative a notificação, manda pros amigos, deixa o joinha, comenta, conta a sua experiência. Se você já viu furar um poço, se você tem um poço em casa, se tem um poço na fazenda, em algum lugar, conta aí pra mim que eu quero saber a experiência de vocês. Tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo com a parte 2 da perfuração do poço. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.